Alô pessoal, aquele abraço, o Grenal terminou empatado na Arena em 0x0, lembrando que no início dos anos 2000, no Olímpico, 0x0 no Grenal. Jornal Zero Hora, no outro dia, Grenal Domingo, segunda-feira Zero Hora estampou em sua capa, Darley 0, Inter também 0, vale para esse Grenal. Sai Darley, entra Chapecó, Chapecó 0, Inter também 0, a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Começamos com os lances do Grenal 433, começo do jogo, jogada de Viralberto pela esquerda, defesaça de Chapecó. O Grenal, deste sábado na Arena, só terminou empatado, não terminou com goleada do Inter, por causa desse cara aí, do goleiro do Grêmio, do Chapecó, que fez grandes defesas. Bom, o Internacional não teve nenhuma novidade na equipe, aquele tipo que eu passei no vídeo anterior, você vai lembrar, foi exatamente o time que colocou em campo Diego Aguirre para o Grenal 433, com o Bruno Mendes na zaga, com o Tyson jogando desde o começo da partida, aliás, capítulo à parte, Tyson foi substituído, não pôde jogar os 90 minutos. O Internacional é um com o Tyson e é um outro time sem o Tyson, é o diferencial. O diferencial do time do Internacional, não tem nenhuma dúvida, é Tyson, meteu uma bola para o Edenilson no primeiro tempo assim, o Edenilson faz, o Edenilson errou, tentou dar um passo para o Gilberto, acabou perdendo a chance. Então, o Inter com o Tyson é um time, sem o Tyson é outro time. O Grêmio, Filipão promoveu algumas alterações na equipe do Tricolor, colocou o Fernando Henrique, foi corajoso, colocou o garoto Fernando Henrique e voltou com o Bruno Cortes na lateral esquerda. E no futuro, Filipão já disse que quer contar com Diego Churim e que vai dar também uma força para Jean-Pierre, que vai recuperar Jean-Pierre. Voltando ao Inter, o Inter é um time que perde muitos gols, este é o problema do Inter. É claro que, na rodada passada, no Beira-Rio, o Inter tomou um chocolate, um chocolate no São Paulo. O jogo poderia ter sido o quê? Uns 5x2 para o São Paulo, certo? Mas, por que dois? Porque Caio Vidal errou duas chances incríveis e imperdíveis. No Grenal, agora, se eu elogio o Chapecó, também criticou os atacantes do Internacional, que perdem muitos gols. Chapecó fez grandes defesas na partida, para mim a principal delas foi, não as duas do segundo tempo, do próprio Yuri Alberto, do Patrick, não, 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 foi o primeiro tempo, nós vimos há pouco, aquele lance em que o Yuri Alberto chutou cruzado, com a ponta dos dedos ele tocou para esse canteio. Para mim foi um grande lance dele, o Chapecó, no jogo. O Inter perde gols demais, muitas chances, o Inter não pode desperdiçar as chances que acaba desperdiçando, certo? Para ter uma ideia, o Internacional, sistema defensivo agora, parece que se ajustou com Bruno Mendes e também com Vitor Cuesta. Porque o Inter, depois de sete jogos, não sofreu gols, ou gols, na verdade, ou no singular ou no plural. A última vez que o Inter tinha jogado uma partida assim, sofreu um gol sequer, foi contra o Bahia, lá em Salvador, vitória por 1x0. De lá para cá sempre sofreu ou um ou dois gols nas partidas. No Grenal, acabou não sofrendo, o Grêmio praticamente não atacou, não levou muito perigo à zaga do Internacional. Mas sempre porque, não vou dizer nem a zaga, mas é o goleiro Gabriel, goleiro Gabriel, goleiro Daniel. Por quê? Porque parava, ora em Bruno Mendes, ora em Vitor Cuesta. Aliás, a gente está se formando uma nova dupla de zaga no Internacional. Em relação ao Grêmio. O Grêmio, vocês estão lembrados, que eu falava sempre, até coloquei na KTO. Aliás, olha pessoal, ktocondo.com, aqui embaixo tem um comentário fixado, você acessa o link da KTO, kto.com, usa o código Paulinho. Entra no site da KTO, te inscreve lá, faça o primeiro depósito, usa o código Paulinho, fala no chat com a galera para você ganhar 20% de bônus, para começar a brincar. Eu coloquei na KTO, empate em 0x0, acertei em cheio. Bom, churrasco está garantido no fim de semana, está bom pessoal? É isso aí então. Então, te inscreve lá. Bom, por que 0x0 que eu coloquei? Porque o jogo colocava frente a frente um time, o Grêmio, que nos últimos oito jogos, agora nove, só havia marcado numa partida contra o Santos. Atenção, hein, gremistas, últimos nove jogos, o Grêmio marcou dois gols no mesmo jogo contra o Santos. Nos outros oito jogos, o Grêmio não balançou as redes dos adversários. O Inter, porque é o passeio 0x0, por isso, o Inter acaba criando, 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 às vezes não cria muita chance. Criou muita chance no Granal e acabou desperdiçando todas elas. O Inter não consegue colocar a bola na casinha, a bola na rede. Aliás, em relação ao Internacional, para mim foi, olha, melhor Inter de muito tempo, há muitos grenais. Eu não via o Internacional jogar tão bem assim. Foi dono dos jogos 90 minutos. Faltou o quê? O gol. O gol é importante, né pessoal? Então, o Diego aqui vai ter que trabalhar com o pessoal do Inter agora, para o pessoal começar a colocar a bola na casinha. Olha pessoal, está vendo a casinha aqui? O gol, a casinha aqui, tem que botar ali a bola. Ali dentro. Mas viu o Internacional muito bom, defensiva e ofensivamente. E agora, o lado negativo do Granal. Presidente Alessandro Barcelos, uma declaração sem, assim ó, sem nexo nenhum. Vamos acompanhar agora o que disse o presidente Alessandro Barcelos. O item mal na tabela e o presidente zoando o Grêmio, acompanhando agora o que disse o presidente Alessandro Barcelos no final da partida. Estamos olhando para frente. Nós não olhamos para trás, até porque nós não estamos lá atrás. Tem gente lá atrás que tem que olhar para trás. E tem gente que não tem nem para onde olhar, porque não tem ninguém atrás. Nós estamos olhando para frente. E olhando para frente é que nós vamos chegar lá em cima. Tem gente que não tem nem para onde olhar. Obviamente estava falando do Grêmio, que o Grêmio está na lanterna aqui, 20º colocado, tem que ir abaixo do Grêmio. Agora, o presidente pisou na bola. Pisada na bola do presidente Alessandro Barcelos. O presidente daqui é o Inter. O Inter tem 11 pontinhos. O Inter é 15º na tabela, foi ultrapassado pelo São Paulo. O São Paulo bateu no finalzinho, viu? O Bahia por 1x0. Ultrapassou o Inter. Quem diria? O São Paulo já está na frente do Inter. O Inter é 15º, presidente Barcelos. Tem 11 pontos, só 4 a mais que o esporte. Então não é o momento para estar zoando o Grêmio. Ah, estivesse disputando o título como na temporada passada? Ah, ok. Agora não. O Inter está brigando para não cair. Olha aqui, ó. O Inter é 15º. Pisada na bola do presidente Alessandro Barcelos. E para fechar, uma questão importante, tá? Eu achava que o Grenal ia ser muito ruim, que seria muito ruim o Grenal. Não foi. Gostei do Grenal. Agora, acertei em cheio na kto.com lá, o placar de 0x0. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho, claro. Toga o sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Tchau, tchau, pessoal. Fui, abraço. Tchau, pessoal.